Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Histórias de Pai para Filha. O livro de hoje é graças a uma escolinha de português aqui em Londres que se chama Sábia Dúvida. A minha filha frequentou essa escola em alguns tempos e depois ela pegou emprestado esse livro aqui que se chama Meu Avô é um Tata, da Janaína Figueiredo, ilustrações, Bruna Lubambo, editora Palas, e eu achei um livro legal e decidi roubar aqui para ler no podcast. E para quem não sabe o que significa Tata, o livro explica aqui que nas línguas africanas Bantu são línguas que tiveram uma grande, grande, imensa influência na língua portuguesa do Brasil, essa palavra pode ser traduzida como um sábio. Então, meu vovô é um sábio. Lá estava ele, um vovô diferente, muito diferente. Vestia uma bata colorida bem irreverente. Chapéu de tecido sobre a cabeça e trazia ao pescoço miçanga reluzente. Os seus pensamentos eram encerrados nas estrelas. Carregava porções de calunga nos olhos. Sua fala era pausada e longa. Mas o seu corpo dançarino e agitado, requebrava-se ao som dos tambores. Entre a mata e o mar, era onde vivia. Morada de sonhos e mistérios, lá muita gente ia. Gente que ficava o dia todo, sem demora. Gente que chegava, logo ia embora. Gente que, ao acaso, aparecia. Conhecer casa de sonhos era o que pretendia. Na casa do vovô tinha conchas pequenas e falantes. Chão de barro, brincante. Cortina de palmeira, cortante. Baiana de saia rodante. E música, muita música, contagiante. Conchas do vovô são olhos grandes que enxergam a vida. Presente, passado e futuro. Essa concha pequenina conhece tudo de forma resolvida. Vovô olha através delas e tenta desvendar o mundo. — Que mundão é esse? — Shhh! É segredo de Tata, que na cabaça, no fundo, guarda. Ele sacode os búzios com as mãos, fazendo um barulho de chocalho. Sussurros da África, chegam com muita expressão. Diz o vovô. Dentro da mão, vida se conhece com exatidão. O meu avô, natureza, encanta. Com palavra de Tata, tudo vive e se levanta. Sábio é um Tata de boa fé. Lá na casa, só ele é. Meu avô está sempre alegre e de bem com a vida. Acho que é coisa de Tata, não sei. Às vezes, ele se mostra muito engraçado, dançarino e bem ajeitado. Outras vezes, misterioso. Sobre a janela, decifra o mundo e a natureza. Distraído, percorre as estrelas e retorna com delicadeza. Os meus olhos brilham por este vovô. Será encantamento? Acho que é só amor ou acalento. Pelo meu avô, o meu Tata. Bom, gente, esse foi Meu Avô é um Tata, de Janaína Figueiredo. Ilustrações Bruna Lubambo, editora Palas. Outra palavrinha que foi mencionada aí no livro é a palavra calunga. Essa é uma palavra que no Brasil significa oceano. A autora desse livro fala que o vovô dela tinha calunga nos olhos, então ele tem um oceano nos olhos, né? Se você gostou dessa história, segue aí o podcast, qualquer que seja o programa que você usa, que vai ter muito mais. Você pode também falar comigo pelo Instagram, pablouch, é o meu perfil. E o podcast tem também um canal no youtube.com.br Histórias de Pai pra Filha.